Os predadores terrestres são filmados constantemente em ataques que deixam pessoas impressionadas com suas grandes habilidades. No entanto, outros ataques ainda mais impressionantes ocorrem dentro dos rios. Verdadeiras cenas de filmes, e o ator principal dessas cenas é o crocodilo. Quando você é um predador do nível do crocodilo, quase todos os animais vivem assombrados quando se aproximam dos rios. No entanto, no mundo animal você nunca está acima de todos. Sempre tem um outro animal que também pode dar cabo da sua vida. Nesse caso, é o tigre. O tigre não é um felino que evita a água. No habitat onde esse felino vive, ele pode encontrar grandes crocodilos, como o maior de todos eles, o crocodilo de água salgada. Mas, ao contrário da maioria dos outros animais, o tigre não se intimida na frente desse crocodilo. E, em alguns casos, os tigres até os caçam. Imagens incríveis mostram ataques de tigres a grandes crocodilos. Alguns tigres ficaram até conhecidos por serem matadores de crocodilos. Na água, o crocodilo tem uma boa chance de abocanhar o tigre e lhe causar um grave ferimento. Ou talvez até mesmo matá-lo, algo nunca registrado. No entanto, se o crocodilo estiver em terra, ou mesmo na margem do rio, e não tiver como fugir rapidamente, o tigre irá pegá-lo. O tigre é um dos animais mais fortes, poderosos e ágeis do planeta animal. E é por isso que ele não tem medo do crocodilo. Seja ele qual for.